É a mais nova do verão Quero, 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 quero Ver todas as meninas tremendo por poção Então, vai Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Tô ficando crazy, faz você Tô vindo pra prender o direito De você E aí? Eu te falo maluco, eu não perdi Teste